Novela continua, nova lei de zoneamento permanece sem data de votação na Câmara de São José dos Campos. Nós nunca vimos uma lei demorar tanto, com isso está atrasando o desenvolvimento da cidade, com isso está prejudicando as cidades, inclusive de trazer novos negócios. Em greve, bancários cruzam os braços a partir de amanhã em todo o país por reajuste salarial. Em crescimento, primeiro semestre termina no azul para o comércio varejista de Taubaté. Vendas aumentaram quase 3% em comparação com o mesmo período de 2015. Rotina. A Arapi fica sem atendimento bancário após explosão de caixa eletrônico. Pelo menos 18 ataques a terminais bancários já foram registrados este ano na região. Fé na economia. Turismo religioso aquece setor da construção civil em Aparecida e Guaratinguetá. O Brasil está passando uma crise grande. A fé não tem crise. Eleições 2016 ao vivo na bancada do Bande Cidade. José Saldi do PMDB abre a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Agora no Bande Cidade. Boa noite. Muito boa noite. O projeto da nova lei de zoneamento de São José dos Campos está paralisado na Câmara desde o final de 2015. Na última semana, o Legislativo decidiu voltar a debater o assunto em audiência pública. Setores como o comércio e a indústria afirmam que a demora na votação impede o desenvolvimento do município. Na gigante São José dos Campos, o futuro tem pressa. Mas o crescimento da cidade segue travado nos corredores da Câmara Municipal e nas intermináveis discussões das comissões do Legislativo. O projeto da nova lei de zoneamento, que redesenha a próxima década do município, proposto pela Prefeitura, continua à espera da aprovação dos vereadores desde o final do ano passado. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, a demora para a liberação da nova lei compromete o desenvolvimento da cidade, freando a geração de novos postos de trabalho. Quem mais cresceu foi a área de serviços. O comércio aqui é forte de São José, porque São José não é uma cidade comercial, é uma região que atende a muitas outras cidades desse estado e de outros. Agora, a área de serviços é essa que dá o maior suporte a todas as atividades empresariais que existem. Essa tem que ser muito estimulada. Com as mudanças na lei, construções como o World Trade Center, com investimento previsto de um bilhão de reais em um complexo empresarial, seria possível. Quando surgiu a ideia do World Trade Center, eram dois no mundo, um na França e outro em São José. O da França saiu de São José dos Campos e ainda estamos discutindo o sexo dos anjos. O World Trade Center em São José dos Campos, eu não defendo aquele local não. No local mais adequado, vai agilizar um aeroporto que está às moscas, vai motivar as grandes rodovias que estão em São José dos Campos, vai acelerar o porto de São Sebastião. Então, a mudança é muito grande. O diretor do Ciesp de São José diz que falta uma lei de zoneamento mais moderna para despertar o interesse dos investidores na cidade. Segundo ele, várias reuniões foram feitas com a prefeitura e a nova lei se mostra favorável para a instalação de novas indústrias no município. A gente está sentindo que o ânimo do empresário está mudando. Já começa a animar achando que agora vai. Então, por isso que nós temos que estar com tudo preparado, porque agora é hora de começar os investimentos. E a gente tem que ter a nossa lei aprovada para que os investimentos venham para a nossa região. Na semana passada, uma nova audiência pública foi realizada na Câmara Municipal, aqui de São José dos Campos, que voltou a falar sobre a lei de zoneamento da cidade. O retorno dessa discussão, justamente agora, um mês antes das eleições, causou certa desconfiança em alguns setores. Nós nunca vimos uma lei demorar tanto. Com isso, está atrasando o desenvolvimento da cidade, com isso está prejudicando as cidades, inclusive de trazer novos negócios, porque a lei que está funcionando hoje, nós temos muitas restrições por causa da DIN. Isso tudo tem que ser realmente muito bem cuidado. Fazer para valer. Porque, olha, se não, nós vamos continuar nesse marasmo de muito estudo, é muito planejamento e pouco fazejamento. O projeto da nova lei de zoneamento também já teve problemas com a justiça e chegou a ser suspenso. Doze reuniões públicas foram realizadas na Câmara. A Prefeitura promoveu outras 20. Mais de 1.500 pessoas foram ouvidas. O texto depende agora da resposta das três comissões que analisam a lei e do resultado de mais uma audiência pública. Só depois poderá ser votado pelos parlamentares. Em nota, a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba defendeu a rápida aprovação da nova lei de zoneamento como forma de destravar o setor da construção civil para que projetos sejam aprovados a tempo de gerar empregos a partir de 2017. As vendas do comércio varejista na região de Itaubaté cresceram 2,7% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2015. Mas segundo o Sindicato do Comércio Varejista, nos últimos 12 meses ainda há uma retração de 1%. Em junho deste ano, o varejo da região metropolitana do Vale apresentou alta de 3,3% quando comparado com o mesmo mês do ano passado e atingiu R$ 2 bilhões. Seis das nove atividades analisadas apontaram crescimento. Registraram queda nas vendas, os segmentos de concessionárias de veículos, materiais de construção e lojas de móveis e decoração. Os bancários entram em greve amanhã em todo o país. A categoria quer reajuste de 5% mais 9,57% de reposição da inflação. Os bancos ofereceram 6,5% de aumento, mais benefícios, além de um abono de R$ 3 mil. Durante a paralisação, os clientes poderão usar caixas eletrônicos e acessar as contas pela internet. Pagamentos e saques também podem ser feitos nas casas lotéricas. Um crime que já virou rotina. Hoje foi a vez de a Arapeia acordar de madrugada com a explosão do único caixa eletrônico da cidade. Segundo a PM, oito homens armados participaram da ação. Um dos carros usados na fuga foi abandonado pela quadrilha na zona rural. A quantia levada não foi divulgada. Os bandidos estão foragidos. Em nota, o Banco Bradesco informou que avalia os danos para restabelecer o atendimento o mais breve possível. Desde o início do ano, pelo menos 18 ataques a caixas eletrônicos foram registrados na região. A seguir, começa a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Nosso primeiro convidado é José Saldi, do PMDB. Voltamos já já, agora às 6 horas e 57 minutos.